Vitória do Flamengo pelo placar de 1x0, um jogo bem preguiçoso, foi um jogo bem arrastado no segundo tempo especialmente, o Flamengo muito preguiçoso, o Vitinho fez um ótimo cruzamento para o gol, o único da partida, na batida descantei, mas é impressionante a falta de atenção, a lentidão, é como se ele simbolizasse o que foi o jogo no segundo tempo, um jogo de preguiça, um jogo preguiçoso do Flamengo, depois no primeiro tempo, especialmente na primeira meia hora, o time até se comportou bem, jogando com mais intensidade, marcando, roubando a bola no campo de ataque, o Flamengo não conseguiu finalizar no primeiro tempo, e o Flamengo finalizou sete vezes, por exemplo, até marcar o gol, o gol saiu no sétimo arremate do time carioca, então o que se viu foi de fato um jogo muito arrastado depois, o Curitiba ainda melhorou no segundo tempo um pouco, apesar das dificuldades todas, da limitação do time, da reformulação que o time está vivendo, mas até que melhorou, conseguiu produzir um pouco mais com as mudanças, um time um pouco mais ofensivo, mas também não ameaçava, não ameaçava, e o Flamengo acabou vencendo sem fazer força, e uma vantagem que é pequena, uma vantagem que leva para o jogo de volta, mas que não garante rigorosamente nada, evidentemente.